Item 38, processo 48.500.5.399.2010.91. Pedido de reconsideração interposto por Forno Centrais Elétricos S.A. em face da Resolução Autorizativa 3.469 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços das instalações de transmissão sobre a sua responsabilidade e estabelecer os valores correspondentes das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhoras e diretores, por meio da Resolução 3.469, esta agência autorizou o Furnas a implantar reforços em suas instalações de transmissão, notadamente na reconstrução das linhas de transmissão em 138KV, Santa Cruz, Zim, Arifranco e Santa Cruz, Zim, Cosmos. Reconstrução de 24,2 km de linha. Inconformada e estabeleceu a respectiva RAP. Inconformada com a decisão, a transmissora interpôs recurso administrativo no qual contestou os valores dos investimentos considerados pela Agência para Estabelecimento da RAP. Em 28 de maio, foi sorteado o relator da matéria. Inestado a se manifestar, a SRT emitiu a nota técnica 150, 2012, por meio da qual analisou os argumentos da recorrente e apresentou sua manifestação sobre o tema. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa proposta e a referendou. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhores Diretores, o recurso é tempestivo, merece ser conhecido. E, constantemente observado pela SRT na nota técnica 150, a solicitação de documentos para subsídio ao cálculo tradicional de RAP é ato discricionário da administração pública a qual tem a prerrogativa para expedir autorização sem consulta prévia, conforme dispõe o item 3.1 do PRORET. Assim, em procedente, os argumentos da recorrente no sentido da necessidade de solicitação de documentos às transmissores. Acresce ainda que a necessidade urgente do empreendimento, de forma a atender a região oeste do município do Rio de Janeiro, impôs o procedimento adotado pela área técnica. Quanto ao pedido relativo aos custos de mobilização, desmobilização, administração e fiscalização, cumpre observar que tais dispêndios se encontram se já previstos nos bancos de preços, homologado pela Resolução 758, é empregado pela área técnica para todos os processos, logo o pleito deve ser indeferido. Por considerar que o empreendimento autorizado pela Resolução 3469 refere-se à reconstrução de trechos de linhas de transmissão já existentes, deve-se observar que as áreas de terreno e servidão já foram consideradas na concessão da recorrente. Desse modo, haja vista-se a responsabilidade da transmissora manutenção dessas áreas, bem como a fiscalização de ocupação, entende-se que não há necessidade de receita adicional para este fim. De outro lado, tem razão a recorrente a observar que há necessidade de construção de trechos de empreendimento com fundações com estaqueamento. A SRT, mediante a nota técnica 150, reconheceu não apenas a necessidade do trecho estaqueado, mas também que, nos cálculos elaborados para a edição da Resolução Autorizativa recorrida, foram, de fato, consideradas instalações de estruturas autoportantes para toda a linha de transmissão. Esclareceu, entretanto, que o documento de referência utilizado não continha informações quanto à necessidade do estaqueamento. Dessa maneira, diante da apresentação das informações para a construção do trecho com estaqueamento, a SRT analisou os dados, processou novos cálculos, considerando os quantitativos informados pela recorrente, e apresentou proposta de alteração da RAP, que está fixada na tabela 1. Então, temos um investimento de R$ 1.548.000,00, o que vai conduzir a uma RAP de R$ 2.001,00,00, que, no bojo do processo, fica uma diferença de R$ 453.000,00. Assim, deve-se dar provimento a este pedido, de modo a se reconhecer o investimento adicional pleiteado, e, consequentemente, um adicional na RAP de R$ 453.000,00. Por fim, deve-se indeferir o pedido de prorrogação do prazo de 20 meses para a entrada em operação do reforço, haja vista a necessidade no atendimento à região oeste do Rio de Janeiro, estipulada para dezembro de 2013, conforme consta da consolidação de obras e demais instalações de transmissão do período 2012-2014. Com apoio nesta fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.53.99.2010.191, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas contra a resolução autorizativa R$ 3.469.000,00, de 24 de abril deste ano, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. E, para tanto, proponho a emissão de RAP de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de alterar a RAP de R$ 1.548.000,00 para R$ 2.00.001.000,00, mantendo-se na alterada data de entrada em operação da instalação. É o voto. Aqui em discussão. O questionamento aqui é por que isso aí já não passou logo para a Light? Já teve essa discussão grande aqui, né? Tudo de 138 KV que fica pendurado na transmissora, que não tem muito sentido isso. Ou seja, a recomendação foi se fosse designada para a distribuidora das estações. Não, isso aqui é o problema que as duas estações devem ser tudo de Furnas mesmo. Só que isso aí já teve até uma negociação aqui, o Light estava querendo também, e depois não sei o que isso não andou ainda, que já podia ter sido passado tudo para a distribuidora. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer da Cura Administrativa e ter posto por Furnas, com a resolução 3.469 de abril de 2012, para uma medalha parcial provimento, alterando então o valor da RAP de R$ 1.548.000,00 para R$ 2.001.442,86. e se sentados. Obrigado.